Bora pra análise sem spoilers do filme Exorcismo Sagrado. E esse é o novo filme de terror aqui, de exorcismo, da Imagem Filmes que vai estrear nos cinemas no dia 10 de fevereiro. Inclusive a gente queria agradecer aqui a Imagem Filmes pelo convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo já se inscrevam aqui no canal e cliquem no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora dar like, bora se inscrever em todas as nossas redes sociais, Instagram, Discord, todas as nossas redes, os links estão aqui na descrição do vídeo. Bom galera, vamos então comentar sobre o filme aqui, o Exorcismo Sagrado. É um filme que a gente tava esperando pra assistir há um bom tempo, eu sei que tem uma galera no canal que também tá animada aí pra assistir esse filme. E aqui a gente acompanha a história de um padre ali, que é dos Estados Unidos, só que ele mora aqui no México. E aí ele acaba desobedecendo a ordem dos superiores dele e faz ali um exorcismo sem estar realmente preparado pra essa situação. Mas mesmo assim ele resolve ir pra esse exorcismo, só que esse demônio é forte, e aí ele tenta, tenta, só que aí o demônio consegue fazer ele cometer um sacrilégio. E aí 18 anos depois ele vai ter que voltar a enfrentar literalmente esse demônio. E eu já começo esse vídeo dizendo que esse filme é total sem limites, desde assim as primeiras cenas a gente já fica mega desconfortável com o que tá rolando ali. É, o filme ele tem várias referências a filmes clássicos aqui do terror, a gente tem referências ali a The Evil Dead. E a gente tem aqui uma referência que a gente vai entender lá pra frente depois porque que o nome do filme é Exorcismo Sagrado. O filme ele acaba trazendo uma nova luz ao nosso conceito aqui de exorcismo. E esse filme ele é igual a vários filmes de terror do tipo, e ao mesmo tempo ele consegue em alguns aspectos ser também diferente de todos esses filmes. É, ele imita e traz referências a vários filmes de exorcismo aqui, certamente a galera que vai assistir vai identificar vários filmes diferentes aqui nesse filme, mas por outro lado ele também tem uma identidade própria, ele tem alguns elementos dele que são únicos aqui do filme. E esse aqui é um filme bem trash, assim, tem a exposição daquelas figuras sombrias de forma mais demorada, cortes mais demorados, e tudo isso foi escolha do diretor. É, ele optou também por trazer vários elementos aqui de catolicismo, a gente tem várias referências aqui, vários aspectos do simbolismo ali da Igreja Católica. E em vários momentos o filme ele traz uma visão negativa, uma visão pesada e sombria sobre a Igreja. É, o roteiro ele faz uma crítica bem forte aqui a toda hipocrisia da Igreja Católica e ao comportamento ali de alguns clérigos. É, e também o acobertamento ali de crimes ali, práticas condenáveis de figuras importantes da Igreja. E a luz da sociedade também, essa questão de condenar tudo aquilo que foge um pouco das tradições da Igreja. Agora, sobre a ambientação aqui, a gente tem o filme inteiro com ambientes bem escuros ali, uma pegada de aparições sombrias o tempo inteiro e várias referências ali ao catolicismo. A gente tem ali estátuas, cânticos, só que tudo com uma perspectiva realmente de terror. E tirando essa parte aqui de crítica em si, o filme ele é bem avacalhado ali, tem cenas bem explícitas e cenas bem escrachadas, assim, rindo bastante dos símbolos da Igreja. É, tem horas ali que a gente está assistindo o filme e a gente dá risada, só que pelos motivos errados, né? Tem cenas ali que são tão absurdas e tão moralmente condenáveis, até pra um filme aqui de ficção, que a gente acaba se chocando com aquilo. E um ponto que fica bem nítido aqui, em que algumas cenas de CGI ali, de animação, realmente a gente vê o baixo orçamento. É, a gente vê muitas animações mal feitas em alguns momentos chave ali, que tem alguma aparição, alguma criatura ali. A movimentação a gente vê que é artificial, sabe aquele efeito? Quando a gente tem uma aceleração do tempo e o bicho está se movendo rápido, a gente vê que não é muito natural, a gente tem bastante disso aqui no filme. É, assim como as maquiagens e alguns efeitos de algumas cenas também. Agora o filme ele tem o mérito de ter essas cenas absurdas e ter um plot aqui que, por mais maluco que em alguns momentos seja, ele nos prende, então a gente fica com vontade de ver pra onde que o filme está nos levando. É, eu achei ali o final do segundo ato, começo do terceiro um pouquinho arrastado, essa parte poderia ter sido feito um pouquinho mais rápido. E as atuações, assim, na minha opinião, né, elas são no geral medianas, mas a gente tem vários atores carismáticos aqui. A gente, o próprio protagonista, ele não tá com uma atuação excelente aqui, mas eu acho que ele é carismático no filme. E esse aqui é um filme ambientado bastante em lugares escuros, em corredores vazios, com umas estátuas sinistras, então dá uns calafrios, assim. É, e o filme ele tem alguns jumpscares, um ou outro funciona, mas eu vou dizer que a maior parte deles a gente já imaginava que viria, então eles não funcionam tanto. Mas o filme tem que trabalhar o tempo inteiro com isso também. E outro ponto que eu curti aqui, que eu vou tentar fazer uma referência vaga aqui pra quando vocês assistirem, vocês saberem do que eu tô falando, mas tem ali um personagem que tem uma pegada meio Lord Sith que eu adorei. Bom, então fica aqui a nossa dica do filme O Exorcismo Sagrado, pra quem curte o filme de terror aí, de exorcismo, com uma pegada trash e que nos deixa aqui com uma sensação de desconforto o tempo inteiro enquanto a gente tá assistindo, é o filme O Exorcismo Sagrado, né, então a nossa nota pra esse filme é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!